O Alano Executivo Hotel é o lugar certo para você se hospedar. Contamos com equipe especializada no atendimento e um ambiente totalmente familiar. Apartamentos completos, área de estar com dois ambientes, área com churrasqueira, academia, espaço para convenções, um delicioso café da manhã e estacionamento privativo. São 50 suítes completas com total conforto. Alano Executivo Hotel, aqui você vai se sentir em casa. Obrigado.